Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra fazer review do BB Cream da Tarte Ele é um antigo amor meu, mas eu nunca tive ele assim do tamanho grandão Eu sempre usei várias amostrinhas e travel sizes E eu sempre gostei muito, porque ele sempre deixou a minha pele assim bem sequinha E isso vai muito contra os BB Creams que eu já experimentei Porque eu sentia minha pele oleosa, sabe, durante o dia E esse aqui é um dos melhores realmente, eu já indiquei pra várias amigas E várias amigas amam de paixão esse produto Ele realmente parece que é um primer junto com o BB Cream Porque ele tem um toque assim muito suave Ele deixa a sua pele aveludada real assim E eu acho que dá uma minimizada dos meus poros também Não preciso usar nenhum primer por baixo, nem de duração E nem de poros, porque eu acho que ele já faz o trabalho assim De ficar direitinho na minha pele o dia inteiro Aqui diz que tem fator de proteção solar 30 O que é ótimo, porque BB Cream a gente geralmente usa no dia a dia Então você já pular a etapa do fator de proteção solar Eu já acho incrível Pra mim o fator de proteção solar 30 já é o suficiente Eu sei que pra algumas pessoas não é, né Geralmente é 50, 70, mas pra mim 30 já é assim bem tranquilo Bom, eu vou dizer todos os apelos dele aqui Aqui diz que é um primer de 12 horas Que é um tratamento saudável Que a cobertura ela pode ser construída É oil free, né E é um hidratante na realidade oil free Que ele tem esse efeito de minimizar poros E de deixar a pele assim radiante Concordo com tudo Ele, assim, é muito gostosinho de aplicar Como eu disse E ele é como se fosse um primer mesmo, sabe Um primer com cor Porque ele deixa a minha pele muito mais bonita E dá aquela uniformizada já no tom Que a gente precisa Eu, por exemplo, preciso Porque eu tenho algumas manchinhas e tudo mais Ele não cobre totalmente as minhas manchas Como vocês vão ver Mas ele já dá, assim, uma uniformizada excelente Se eu nem aplicar corretivo Só aplicar um pó com alguma corzinha por cima Ele já fica ótimo Ele em combo com o meu estúdio fixe em pó da MAC É uma coisa incrível, assim, pro verão Ele em combo com minha base em pó da Kat Von D também Fica uma maravilhosidade, assim, que dura horrores Essa semana fez um calor, assim, do Saara E suportou, assim, super bem Eu já usei ele no verão passado E, assim, eu já fiquei apaixonada E ele, eu acho um BB Cream muito democrático Tanto peles normais Peles oleosas E eu acho que peles até mais secas Vão gostar dele Porque ele não é totalmente secão, sabe Ele deixa uma sensação gostosa Eu já indiquei pra amiga minha com pele seca E ela gostou, sabe Porque ficou, assim, incrível na pele o dia inteiro Sem ficar... Ela já não fica tão oleosa, sabe Mas, assim, no calor mesmo Aquele calor de arrebentar Ela gostou muito Talvez no inverno não seja o melhor produto Mas no verão, assim, é um produto Que eu acho que é amigo de todo mundo, sabe De todos os tipos de pele É um produto que não craquela Que espalha super bem na pele Ele fica uma coisa, assim, bem esfumada Uma coisa que fica pertencente à sua pele, sabe Também não acho que transfira Ele fica super sequinho na pele Então eu só tenho, assim, coisas maravilhosas A falar sobre ele A embalagem dele é super a cara de verão Tá vendo? Ele tem essa tampinha de madeira Parece uma coisa ecológica, assim E ele tem 30ml Então é a mesma quantidade De uma base, assim, normal E vende no site da Tarte Da Sephora, na Ulta Em vários outros lugares Infelizmente, não vende aqui no Brasil O meu é lá da lojinha Comprando com Lua Aquela lojinha que eu sempre indico pra vocês A Lua, ela aceita sob encomendas Porque tem uma variedade de cores São, na realidade, cinco cores Tem as cores Fair Que é muito claro Tem a cor Light Que é claro Tem a cor Medium Medium Tem a cor Medium Tem, que é um médio, assim, mais escuro E tem a cor Tandip Que eu acredito que Atenda, aí, às peles mais escuras Não sei se atende, assim, a todas as peles mais escuras Mas como ele tem essa coisa de adaptar, também, a cor da sua pele Eu acho que, de repente, vai funcionar Mas o ideal seria a pessoa testar Mas, assim, pra um BB Cream Que geralmente só tem claro, médio e escuro Já é uma variedadezinha a mais Assim, é pouca coisa, né? Mas já é uma variedade a mais Então, gente, eu só tenho coisas maravilhosas Pra falar dele Vocês vão ver a aplicação E, assim, eu tô usando só ele Um corretivo levíssimo E o pó em RCMA E já dá, assim, uma super aparência boa Já parece, assim, que eu tô, né? Ultra maquiada Mas não, ele fica super leve E a sensação dele é maravilhosa É esplêndida Parece que você não tá usando nada na sua pele Então, meninas, eu vou começar aplicando Vocês vão perceber que eu tenho umas manchinhas aqui Tá vendo? De sol mesmo O meu queixo também tá bem marcadinho Então, eu vou aplicar com as mãos mesmo Que é a minha forma favorita Ele tá na cor média E eu, como eu tô bem branquinha agora Ele vai ficar um pouquinho escuro Mas é pouca coisa Mas é porque eu já pensei no verão, né? No verão a gente sempre Pega sol e fica mais moreninho Mas essa ficou a aplicação Tá vendo? Você ainda consegue ver levemente Aqui as minhas manchinhas Mas ele, de uma forma geral Ele uniformiza bem Bastante a pele Fica uma coisa, assim, bem fresh Bem natural E eu tô gostando muito Porque ele fica muito sequinho Entendeu? Ele aguenta muito durante o dia E ele dá aquela Só aquela coberturinha que a gente precisa Sabe? Não fica aquela coisa over O que eu tenho feito geralmente É aplicado esse corretivo aqui O Born This Way Da Too Faced Que a cobertura dele é levíssima Só pra esconder um pouquinho Essas manchinhas a mais que eu tenho Eu só aplico aqui Aqui na pontinha do nariz E espalho Fica uma coisa, assim, super, super fresh mesmo Uma coisa, um no makeup makeup Obviamente Ficaria se eu não tivesse com essa make Mais caprichadinha nos olhos Mas pra aqueles dias, sabe? Que você quer usar só uma máscara Que você tá com preguiça de maquiagem Esse produto é ótimo Eu espalho bem, assim Pra ficar uma coisa bem natural mesmo E eu vou assentar com o meu pozinho amado O RCMA Que eu tanto falo aqui Que eu não vivo sem Prontinho, só isso mesmo Tá vendo? Como a pele já dá, assim, um tcham a mais Esse pó em CMA também segura muito E o próprio BB Cream Na minha pele Ele tem, assim, operado maravilhas A pele fica super gostosa E fica aquela coisa mais sequinha Que eu sempre tive trauma de BB Cream Por causa disso Porque os BB Creams não seguram nada na minha pele Eu já tive um da Maybelline Que, gente, era o horror em forma de produto Eu já usei aquele da L'Oreal O tubinho O tubinho marrom Que vende aqui no Brasil Eu também não gostei Porque ele também não segurava a minha oleosidade E ele me deu um pouco de espinhas Um BB Cream da L'Oreal Que eu até cheguei a gostar Eu gosto dele É esse aqui, o BB Beery Fire Não sei se ele vende ainda Tem muito tempo que eu não recompro Eu já usei dois tubos desse aqui Gosto muito dele Porque ele fica muito sequinho na minha pele Porém, a cobertura dele é menor Que essa daqui Esse BB da Tarte Que é o da Tarte E deixa a minha pele Aquela coisinha a mais, sabe? Então, meninas Espero que vocês tenham gostado Do review do BB Cream Se vocês tiverem alguma dúvida Qualquer coisa É só deixar aqui nos comentários Que eu respondo Um beijo Até o próximo vídeo Tchau